A gente está aqui na casa de Capiba, onde Capiba nasceu, vinha no final de semana e aqui a gente tem um acervo, o acervo dele, os livros, enfim, e aí a gente está mostrando um pouco dessa área da casa, onde a gente tem aqui o acervo da história do mestre Capiba. Aqui tem tudo, desculpa, gargunça, eu mesmo chamo de museu, não entra ninguém aqui, só entra o gato nenhum, né, que a flor nem gato, coisa nenhuma, essa parte aqui toda, a prefeitura voou um terreno para fazer o museu, né, o memorial, agora quem vai fazer o museu? Então esse material todo então iria, ou vai, para o memorial, todo esse acervo, então está aqui gente, ó, todo acervo sobre a vida do Capiba, para pesquisadores, que é de cedra, você pode vir aqui e fazer um estudo sobre a vida do mestre Capiba. Capiba, então é isso aí, eu quero, eu quero concluir aqui a visita, né, a casa de Capiba, aqui, né, em Surubim, terra da vaquejada, Geraldo Pereira, para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.